E aí galera, beleza? Eu tô aqui numa loja aqui de carro, onde eu comprei meu outro carro Aquele creto lá, Serena, da Nissan E eu vim aqui hoje pra fechar negócio com outro carro que eu vou comprar E ao mesmo tempo eu vou mostrar pra vocês os preços de carros aqui pra vocês, beleza? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixe seu like e se inscreva no canal E comente alguma coisa aí a respeito dos preços Como eu não tenho aqui uma base de quanto tá o real aí no Brasil Eu vou falar pra vocês os preços aqui chutando em dólar Pra vocês terem ideia mais ou menos de quanto vai sair em dólar, beleza? Então vamos lá, eu vou primeiro mostrar o carro que eu vou comprar O carro que eu vou comprar é esse aqui, ó É um Nissan X-Trail Pra 5 pessoas Ele tem sensor de câmera Tem câmera lá dentro também O carro tá zerado, nunca foi batido O carro tá lindo Olha aí, ó Olha o detalhe dele aí, ó O carro tá lindo, velho Olha aí, ó Bull Drive Eu não sei o que significa isso não Olha aí, ó Eu vou mostrar ele assim mais ou menos Depois eu faço um review pra vocês Dele Pra vocês terem uma ideia, beleza? Só mostrar aqui, ó O cara até tirou a plaquinha aqui, ó Do valor dele Vai sair mais ou menos uns Quase mil dólares o valor desse carro Dez mil dólares Quase dez mil dólares O valor dele Tela de multimídia Com bluetooth Um monte de coisa Tá cheirando de novo, meu Banco aqui, ó Couro É de couro Nossa, eu fiquei doido por esse carro, meu Olha o espaço dele aqui, ó Vai dar certo Se Deus quiser Deus é grande Aí, ó Cheiro de novo, meu Tá com Deixa eu ver Oitenta e cinco mil Oitenta e cinco mil quilômetros Oitenta e cinco mil quilômetros Tá zerado, zerado, zerado Então esse será Talvez seja o meu Próximo carro, né Se o crédito for aprovado Beleza? Então, enquanto isso Eu vou mostrar pra vocês Os carros que tem aqui Eu tinha gostado dessa Délica Aqui, ó Que é uma Mitsubishi Délica Eu tinha gostado dela Mas eu não me senti confortável Nela Dentro dela Eu não me senti confortável No sentido de O banco ser muito baixo Sabe? E eu ter que ficar Igual Nanico dentro de um carro Sabe? Isso aqui é muito alto Então eu não me senti confortável Dentro dele Mas o carro tá lindo também, meu Tá lindo, ó É Vai sair mais ou menos Quase onze mil dólares O valor desse carro Aí, ó Dois mil e quinze Eu acho que é dois mil e quinze Ou é dois mil e dezesseis Mesma quilometragem daquele lá também Mais ou menos, né Entendeu? Aí, ó Mitsubishi Délica Lindo, lindo, lindo Tá novinho também Aí, ó Igual o meu Preto Mesmo ano também Mesmo ano Só que ele tá com sessenta e duas Dois mil quilômetros Tá com quase vinte mil quilômetros A menos que o outro Por isso que ele tá Três mil dólares Mais caro que o outro Por causa da quilometragem Mas tá bonito, hein Tá bonito X-Trail Mitsubishi Délica E aquele ali é quatro por quatro Eu não sei se aquele que eu Vou pegar é Eu acredito que seja também Aí tem esse aqui, ó Essa Mitsubishi aqui, ó Vai sair mais ou menos Dez mil dólares também Só que esse aqui, ó É dois mil e doze Se eu não me engano É dois mil e doze Ano vinte e três Dois mil e doze Dois ponto zero Ai, ai, ai É isso aí Dois ponto zero O quilometragem dele Não tá marcando ali, não Aí tem esse aqui, ó Esse Mazda aqui, ó Vai sair onze mil dólares também Onze mil dólares vai sair Colocando um por um Mais ou menos, tá Olha por dentro também, ó Trela de multimídia É menor do que o da Nissan, hein Mas tá zerado também É um carrão, hein, meu Carrão Deixa eu ver a traseira dele Aqui, ó CX5, ó Eu não sei se no Brasil Tem dele, hein E esse aqui é o quê? Hybrid, tecnológico Sky, não sei o quê Entendeu? E esse aqui é um Mitsubishi Alto Land Acho que é o Alto Land Esse aqui Também tá bonito, ó Mas eu não gostei do estilo Banco dele, mano Os carros da Mitsubishi Ele fica rebaixado Então é isso aí, ó Esse aqui também tá bonito Tal, aqui Esse aqui Já é um carro menorzinho Já é dois mil e... Vinte Acho que é dois mil e vinte É dois mil e vinte Esse carro aqui, ó Vai sair mais ou menos Na base de Dez mil dólares também Tem esse Toyota também, ó Vai sair nove mil dólares Nove mil dólares Station, Vagon também, ó Entendeu? Vamos ver aqui, ó Também, ó Tem esse Audi Vai sair também Na base de Dez mil dólares também Dez mil dólares Essa Mercedes Onze mil dólares vai sair Essa Mercedes tá bonita, hein Vai sair mais ou menos Onze mil dólares Dá pra comprar Poderia comprar um desse aqui Vai sair o mesmo preço Do carro que eu tô pegando Só que o problema É a manutenção, né Tem outros carros aqui também, ó Quatorze mil dólares Mais ou menos Quatorze mil dólares Subaru Carrão, hein Subaru é carrão Olha essa Mercedes aqui, ó É ano Dois mil E Vinte e cinco Dois mil E doze Se eu não me engano É dois mil e doze Tá com setenta e quatro mil Quimômetros, né Mas o problema do carro Esses carros importados É a mão de obra, meu Mão de obra Que é o problema Aí É ruim E o carro Esse aqui Eu vou deixar esse carro aqui, ó O seguro vai pagar E aí vamos ver O que vai dar Eu vou deixar ele aqui mesmo Então é isso aí, galera Dá pra vocês terem ideia Mais ou menos Dos preços dos carros Aqui no Japão Qualquer coisa aí, ó Deixe seu like Se inscreva no canal E comentem alguma coisa aí Falou? É nóis Fui Tchau, tchau 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 Tchau